Um fraternal abraço a todos, desejando que todos tenham passado um Natal de alegria, de confraternização e em paz. E nesse sentido, o 7º Batalhão tem trabalhado bastante. Desde novembro, desenvolvemos a Operação Natalina. E esta operação tem como característica a suplementação e reforço do policiamento nos corredores comerciais e trazemos um balanço positivo do Natal nos 19 municípios do 7º Batalhão. E, para corolar especificamente nesta terça-feira, dia 26, realizamos a Operação Fecha Batalhão no município de Bom Despacho. A operação não se encerra aqui, ela continua até o final do mês, fechando com as festividades de Réveillon. As festividades de Réveillon são caracterizadas, muitas vezes, por excesso de uso de bebida alcoólica e abuso no trânsito. Convido a todos a se manterem seguros e preocuparem-se com a conduta de medida de autoproteção. Preocupe-se com a sua vida, preocupe-se com a vida da pessoa ao seu lado. Não faça abuso de bebida alcoólica. Evite brigas desnecessárias e discussões por motivos banais. A Polícia Militar se preocupa com você. Nesse sentido, estamos já planejando o mês de janeiro. Nós desenvolveremos a Operação Férias Seguras. Você, morador, também preocupe-se com a sua segurança, com a segurança do seu lar, o seu patrimônio. Conte com a Polícia Militar nesses 365 dias de 2024. E desejamos a todos um ano novo de muito sucesso e paz. Polícia Militar, 248 anos, compromisso com a segurança. Polícia Militar, 248 anos, promissão. Legenda Adriana Zanotto